Bom dia, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Esse vídeo aqui é em defesa do nosso professor Afonso. Então, eu assisti um vídeo do nosso irmão em Cristo, Michelson Borges. E eu vou me dirigir aqui ao Michelson Borges, porque provavelmente ele vai ver esse vídeo aqui, que eu vou colocar o nome dele aí, o título, então vai aparecer na procura dele, né? Então, assim, irmão Michelson Borges, eu assisti teu vídeo e, assim, nós respeitamos, nós terraplanistas, respeitamos demais os irmãos adventistas, né? Inclusive, tem muitos inscritos aqui do canal, pessoas maravilhosas, né? Adventistas, né? São terraplanistas. Então, eu assisti seu vídeo, mas aconteceu um equívoco da sua parte, tá? Quando o senhor fala ali sobre a expansão, assim, são coisas diferentes, viu? A expansão e o firmamento são coisas diferentes. Eu vou ler aqui Gênesis 1, 7, tá? Pra deixar bem claro, né? E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi. Expansão, olha o que significa expansão. Ato de expandir, dilatação de um corpo ou um gás. Então, expansão, quando a Bíblia se refere à expansão, ela está se referindo à nossa atmosfera, né? A camada de gases, até chegar o firmamento, né? Então, o que significa firmamento quando a gente lê na Bíblia? Aqui tem a tradução, né? A explicação. Na cosmologia bíblica, o firmamento é a estrutura, estrutura, acima da atmosfera da Terra, concebida como uma vasta cúpula sólida, uma cúpula sólida, né? Então, quando a gente lê na Bíblia firmamento, essa palavra firmamento, ela significa também, né? Domo celestial ou cúpula celeste, uma cúpula sólida, né? Uma estrutura que o Criador construiu acima da expansão, né? Pra nos proteger das águas acima do firmamento, do domo. De acordo com a narrativa da criação do Gênesis, Deus criou o firmamento, o domo, para separar as águas acima da Terra, das águas abaixo da Terra. A palavra é inglisada do latim firmamento, que aparece na Vulgata, uma tradução latina do século IV da Bíblia, né? E daí muitas pessoas acham assim, não, mas espera aí, quando a gente lê isso aqui, águas acima, né? Está se referindo às nuvens. Bom, e dia que não tem nuvens, como é que fica? Então, lá em cima, nós temos as águas do mar primordial, ou o oceano cósmico, né? Como assim preferido chamar. Então, bem no início do Gênesis, a gente vai presenciar essas águas, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, está aqui. Nós defendemos, irmão Michel Somborges, nós defendemos a cosmologia hebraica, né? O Criador, ele não deixou esse conhecimento para os atuais cientistas, Tanto é que eles falam que a Terra é uma bola, né? Ele deixou esse conhecimento reservado aos profetas dele, né? Então, nós defendemos a cosmologia judaica hebraica, né? Que está em Gênesis, né? Então, está aqui, ó, o modelo que nós defendemos, tá? Hebraico. Certo? Então, é um vídeo bem curto, só para mostrar aí a diferença, né? Das palavras, expansão, firmamento, né? Firmamento, domo, é a mesma coisa, né? Expansão é o nosso meio aqui, né? Nós vivemos em um sistema fechado, né? Em um ecossistema fechado e perfeito, né? Porque foi alguém perfeito que criou, o nosso Criador, né? Certo? Então, é isso, pessoal. Tenham aí um bom dia e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Fiquem com a paz do Criador. Shalom.